É muito bom indicar lojas que tem um preço legal, qualidade e atendimento diferenciado. A Binapa é uma dessas, atende você tapeceiro em geral, tapeceiro automotivo e você também consumidor final. Sabe aqueles tecidos que você precisa ir pra sua casa? Ou de instalação na parede, ou tecido pra almofada, pro sofá, pras cortinas, pras mesas, inclusive pra você na linha automotiva também tem pro estofado do carro, laterais de porta. Você encontra também o colchão pra uso hospitalar, tem tudo na Binapa, uma loja super completa, atendimento nota 10, você manda um WhatsApp agora e o preço deles é muito bacana. Fala que você viu na Mais.